E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de Virado Nogueira, turma Nossa série aqui no mapa do Paraná, aqui no Santo Isabel do Oeste, tá? Rapaziada, terminamos de colher o primeiro campo Agora vamos seguir pro segundo, vai ser a noite mesmo, vamos atravessar aí a noite colhendo Ó, SLC Schneider Lodgeman & Company, alguma coisa assim, né? Então tá bom né, turma Fica logo pra frente aí, tá? O nosso campo Já tava no máximo ligado Tá indo com o alerta ligado aí A bomba da água aqui, pra você comprar água aí, bem joia Pra esse lado do mapa aqui Pena que tá a noite, mas vocês vão ver de dia, porque a gente vai vir plantar aí, né? Assim que tiver pronto aí as coisas pra gente tá plantando Fica uma venda aqui ó galera É Fistarol Fistarol Agrícola Tem que ver se eles compram o trigo, turma Se não vale mais a pena a gente tá vendendo aqui também Do que atravessar todo o mapa e vender lá do outro lado Galerinha, no último episódio aí A gente descarregou no lugar e não caiu a grana, né? E aí teve um escrito que falou aí que ali é tipo um armazém Então se eu for lá e tirar aquele trigo de lá Eu posso estar vendendo embaixo Então a gente tem que descarregar uma vez lá, tá? E daí descartar, né? Pra não lograr, enfim Pra não ficar logrando no jogo No save, tá? Então é isso que nós vamos estar fazendo com o nosso senhor pra lá Mas eu não sei não se eu não vou vender nesse cara aí A hora que chegar ali e tiver pra vender mesmo A hora que encher o reboque Ele tá com 50% Aí a hora que encher ele mesmo Eu vou pegar e vou ver se não vale mais a pena, né? A gente já veio com o trator aí na frente E agora eu vou colher com a máquina mais um tanto Encher ele, né? Acho que duas cargas aí Vai acabar o campo Então eu posso encher ele Encher a máquina e Acho que dá tudo certo daí, né? Daí eu vou lá buscar a moto Já trago Aí pra trazer com o trator Apesar que eu esqueci um negócio no trator, turma Esqueci de colocar a concha dele Cabeçudo Deixa eu ir colhendo na lateralzinha aqui A galera tá bem seco Então eu vou deixar colhendo oito por hora agora, hein? Pra nós não ficar também jogando muito tempo à noite Apesar que não tá tão escuro assim, né? Tá uma noite Meio clara Não sei se existe isso, né? Acho que não, né, rapaziada? Deixar assim a câmera Deixei ele até com a luz ligada aí Pra nenhum humilhante Bater no trator da noite, né? Não sei se existe isso, né? Rapaziada, às vezes fica nervoso Que eu não colho certo Ou que eu não passo o arado certo Isso aqui é da agonia É que é assim, turma Eu sou um colono cabeça de bagra, rapaziada Então vocês tem que ter paciência Comigo, né Um dia eu irei aprender Ficar muito experiente Aí sim, vai ficar bom Galera, eu estava passando o arado lá na série Simulando ao máximo, né E o que aconteceu Eu não lembrava de passar Atravessado no campo E aí eu falei, bom Eu tenho pouco tempo para gravar Vou cortar ele de fora a fora, né Na descida mesmo E aí a turma já ficou meio Pegando o meu pé, né Simulando ao máximo E tá certo Simulando ao máximo Vou tentar simular ao máximo Mas eu não lembrava mesmo Porque tinha que colher o atravessado E além disso Eu arrendei menos O serviço para mim, né Porque eu estou gravando o vídeo Aí Acabei vacilando nessa aí A galera já pega no meu pé E joga para cima E dá-lhe bicuda Mas não dá nada Deu certo, né Tomara que eu não faça valeta lá na Na roça da mulher aí Porque senão ela vai ficar brava comigo também Daí lascou, né Olha aí, ó Pegando a lateralzinha agora aqui Como não é uma roça muito grande Então eu acredito Que descarregando mais uma carga ali na carreta, né Daí vai dar os 100% Da carreta Daí eu acho que vai ficar mais um pouco na máquina Só Aí dá tranquilo Só que eu tenho que ir com o trator E engatar a lâmina Para a gente carregar com a moto, né Daí eu volto Não, não vai dar certo De jeito nenhum Mas, olha Não, dá certo sim, turma Agora Eu estou calculando aqui com meus neurônios A gente vai ir lá com o trator Na sede Se, caso a diferença de preço Seja muito grande Já vou estar indo vender lá naquela mesma cooperativa, né Mesmo ela sendo um pouquinho mais longe Aí beleza Venho pra cá Trago a lâmina do trator É que daí nós engatamos ali na nossa sede Aí depois Volto pra cá, né Pego a máquina Vou pra lá Pego a moto Volto pra cá E pego o trator E levo na moto, né Levo na moto, não, né Levo a moto com o trator também na lâmina Fraco levar O trator na moto Não sei se essa máquina Acolhendo a oito por hora Como é que seria, né Mas Aqui nós estamos meio Um pouco corrido aí Pra Passar logo essa noite E, né Fica bom demais, tá, rapaziada Então vamos dar uma celeira no vídeo, turma E fica aí que a gente já volta, rapaziada Bora que bora Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto